Divulgado também o levantamento do Datafolha para a corrida presidencial excluindo nulos, brancos e indecisos. Marina e Aécio voltam a registrar empate técnico na segunda colocação. Dilma Rousseff tinha 45% dos votos e agora está com 44%. Aécio Neves tinha 24% e passou a 26%. Já Marina Silva tinha 27% e caiu para 24% dos votos. Luciana Genro do PSOL tem 2% das intenções de voto. Pastor Everaldo, Eduardo Jorge e Levi Fidelix tem 1% cada. No segundo turno entre Dilma e Aécio, a candidata do PT manteve os 48% dos votos. Já Aécio Neves passou de 41% para 42%. Contra Marina Silva, Dilma subiu um ponto e foi a 49%. Já Marina caiu de 41% para 39%. O Datafolha ouviu 18.116 pessoas em 468 municípios entre ontem e hoje. A margem de erro também é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.